Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O que você acha que vem de novidade assim pro futuro? Porque esse negócio do aplicativo já é uma doideira, né? É, já é uma doideira. Ah, eu acho que no futuro vem um óculos assim, sabe? E aí vai ter fios conectados no corpo e a gente vai sentir tudo e vai... Aí você entra lá e fala, ah, eu quero... Coloca o rosto, sei lá, de quem? Do Janikini? O corpo de, sei lá, quem? Sim, isso vai acontecer com certeza. Isso vai, eu acho. Ou você pode ter um encontro online. Ou um encontro online, né? Eu acho que futuramente... E não vai demorar muito, não. E as pessoas vão levantar do sofá. Meu Deus do céu, as pessoas não vão mais sair. Na pandemia já foi babado, né? Imagina. Você imagina você poder escolher ali, né? Não, e esse negócio de colocar o rosto deve ser muito louco, né? Mas vai, eu acho. Sim. O nosso rosto? Sim. Gente, ninguém tá livre. É, ninguém tá livre. Ninguém tá livre, né? É, na verdade, assim, analogicamente isso já acontece. A pessoa pega uma foto e bate a... É, ou imagina. Analogicamente já tá sendo assim tem um tempinho. Você vai lá, você pega o celular, já coloca lá a foto da Cris e tá lá. Já foi. Sim. É, mas aí em movimento é outra coisa. Já pensou o seu corpinho fazendo movimento? Muito doido, né? Muito doido. É, como tem uma boneca, hoje as bonecas infláveis, que são massubadoras, elas custam 12, hoje, tá nesse valor, mas ela chegou há uns 3, 4 anos atrás no Brasil custando 30 mil. Então ela é perfeita, ela é uma mulher perfeita. Ela tem... Você escolhe o peso, você escolhe a cor do cabelo, você escolhe o tamanho que você quer. E ela é toda de cyber skin, então ela é toda articulada. Então você quer pôr ela sentada, ela vai ficar ali sentada, sei lá. Você quer esticar ela e colocar ela deitada na cama, e a vagina esquenta, ela tem vibrações e fala, acho que 6 frases na hora do vamos ver. Então é uma boneca e no valor de 14 mil reais hoje. Nossa! Valor alto, não sei. É, e tem muita gente que compra, viu? Porque aquelas outras, né? É mais pra brincadeira, agora essa daí não, essa daí tem muita procura. Lá na sua loja tem. Sim, sim. Acho que hoje todo sex shop já tem essa boneca. E aí a pessoa pode fazer por encomenda? Sim. Eu quero assim, tanto de altura... É, vai ficando mais cara. Vamos supor, você entrou lá, tem a padrão. Você comprou aquela, vai estar nesse valor. Agora se você começar a modificar, aí a gente manda pra fábrica, que não é no Brasil, e ele vai desenhar do jeito que você quer. Então essa boneca, ela fica um pouco mais cara. Tá. Você escolhendo o modelo que você quer. Qual foi a boneca mais cara que você já vendeu? Essa, a de 14. Foi uma de 14? Foi. Nunca vendi a de 30, assim, de 30, 35, não. A de 14 já. Tanto boneca quanto boneca. Que é a padrão. Que é a padrão. Tá. Nunca chegou ninguém falando que era mais peito, que era mais bunda. Não, não. Não, pega a padrãozinha. Pega a padrão. Mas a padrão é linda. É muito, muito bonita. Depois eu vou te mostrar uma foto. Boa. É bem legal. Parece uma mulher de verdade, né? É bem realística. Total. E principalmente o Cyber Skin, que é um material que lembra a pele humana. Então você toca no Cyber e parece que você tá tocando realmente numa pele humana. Muito doido. Que doido isso. Caramba. Você já... Você já...